O 18º Batalhão da Polícia Militar de Presidente Dutra, sobre o comando-geral do Tenente Coronel Ivaldo Soares, com o pilotão da 3ª Companhia lotado em Santo Antônio dos Lopes, prenderam dois suspeitos por tráfico de drogas. Os mesmos estavam transportando todos os entorpecentes em um carro na BR-135. A guarnição avistou um veículo em atitude suspeita e foi seguindo de longe pelos policiais. A guarnição se fazia presente na rua, fazendo o serviço ostensivo, e nos deparamos com esse veículo. Demonstraram um pouco de nervosismo quando avistaram a viatura da Polícia Militar e resolvemos fazer a abordagem. Na abordagem foi constatado todo o material ilícito com os elementos. Neste momento, mais uma vez, o trabalho da PM a Blitz foi importante, né? Porque se você não estivesse lá, não teria a casa caído para eles, né? Com certeza, é um serviço que o nosso comandante preza muito. Ele, determinação, que se faça abordagem constante. Só dessa forma, vamos ser capaz de identificar as pessoas que estão às margens das sociedades. No batalhão da polícia, foram apresentados à imprensa, mas eles negaram o envolvimento com a droga. Não é minha, não. Não vinha deixar, não. A gente foi abordado lá em Afrânio, quando a gente vinha passando para cá, por um carro preto, aí mandou trazer para São Luís. E aí, a gente falou que não trazia. Aí, eles falaram que se não trouxesse, matava a gente. Aí, a gente pegou e trouxe. Eu não tenho nada a ver isso. Eu só vim para... Ele me chamou para vir cobrar um rapaz lá em São Luís, que ele vende fruta. Aí, esse cara parou nesse carro aí. Geralmente, como ele mexe com fruta, que ele tem caminhão, tinha, né, que ele vendeu. Geralmente, alguém sabe que ele faz essa rota de São Luís e abordou a gente lá. E ainda até disse, eu digo, rapaz, isso aí é droga e eu não vou não. Aí, ele pegou e disse, ou é isso aí ou é bala. Toda a droga estava nesses sacos, contabilizando 65 tabletes, 1 kg e 2 gramas cada um e 52 pacotes de maconha prensada e demais sementes. Toda a droga foi apreendida nesse veículo aqui, onde estava em poder dos dois suspeitos. Nesse momento, eles serão conduzidos para a Delegacia Regional de Presidente Dutra. Os elementos são da cidade de Petrolina, no estado de Pernambuco, e vieram buscar os entorpecentes na região. Para o Coronel Ivaldo Soares, os mesmos iriam receber 12 mil reais para a realização do transporte da droga. Estavam se deslocando no sentido do Presidente Dutra, no sentido do Santo Antônio Lopes. Foi feita a abordagem e no interior do veículo foi encontrado essa quantidade de maconha prensada. São 54 pacotes de maconha, cada pacote aproximadamente 1,2 kg e 2 pacotes bastante volumosos de semente. Conversando com os dois elementos que foram presos, eles informaram que saíram ontem de Petrolina, Pernambuco, pegaram essa droga lá e o destino seria levar para São Luís, no bairro João Paulo. Então, a informação deles era que eles são apenas mula, não são donos da droga, e iam ganhar 12 mil reais para fazer esse transporte. O Tenente Coronel acredita ainda que, possivelmente, uma parte do material apreendido seria distribuído na região. A informação que eles nos passaram é que estava levando para São Luís. Então, você vê aí os elementos vindo de Petrolina, Pernambuco, atravessando toda essa região e sem ser abordado nem pela Polícia Rodoveira Federal, nem por qualquer outro órgão de segurança pública, sendo abordado somente aqui no Maranhão, em Santo Antônio Lopes. Essas abordagens, essas barreiras, estão mostrando um resultado. Ficamos bastante satisfeitos com a apreensão dessa droga, porque tiramos de circulação uma grande quantidade de droga, e com certeza traficantes que já usaram essa rota, já perguntei para eles se eles já usaram essa rota outras vezes, ficaram aí silentes, sem falar, mas com certeza já devem ter passado outras vezes por aqui. Dessa vez não deu certo.